Só isso Que é rural rural de tudo né cara Massa né, diferente vai E aí Ah Fala E aí Pessoal 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 Vou pegar elas agora. Tenho aí, espero lá. Espera aí, espiga. Vem aqui, Vira seis que eu sonho lá. Olha o que eu apareço. Agora estou só mandando. Espera lá. Espera aí, venha. Eu sou maluco. Não vá embora. Alguém agora? Escola Classe Córrego do Ouro Escola Classe